O Alpsolo é a principal goleira do mundo, a melhor goleira do mundo, tem duas medalhas olímpicas aí, mas saiu bem chateada de sair do Rio de Janeiro sem nenhuma medalhinha, sem nenhuma conquista. Peraí, eu parei aqui porque tinha uma noiva chegando. Eu acho que vou se interromper. Eu estou falando com um amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, amiga. Eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei o que eu faço agora. Elas me amam. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço agora. Cara, eu não sei o que eu faço agora. Deixa elas aí, pô. Conversa com elas. Pô, a Manu está me reclamando que não beija seis meses. Está chegando um monte de beijo aí, rapaz. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. É, pessoal, para despedida de solteiro, hein, mas correu, hein.